Olha-me na cara e diz não és o boss Tens uma carrada de talento em posse Vê que a time é rara porque o game é nosso Tu vais sentir o force, mas nem se a tag é só Olha-me na cara e diz não és o boss Tens uma carrada de talento em posse Vê que a time é rara porque o game é nosso Tu vais sentir o force Eu nunca paro no stop Porque evoluir é uma forte Vais sentir a carra do norte e sul Provaca uma sorte a tuga de talento assim Não chegam tacinhas, temos chiquinas Vê comogadinhas, não checas as esquinas Levas bad as chinas, sei que te fascinas Com o nível do skill mas a capa na mão a cuspir Balas na tua direção, ninguém as fez a vir Acredito, melhor é despiso, grave Talvez não te esquives o heavy e ainda precisas que leve Uma maca para tu passaste um mapa Se a time ataca vês o tic tac Esta química é rara, vão querer imitá-la Não vão consegui-lo, jogamos na bala então Olha-me na cara e diz não és o boss Tens uma carrada de talento em posse Vê que a time é rara porque o game é nosso Tu vais sentir o force, mas nesse a tag é só Stay a water, stay a water Aqui só pensamos em ver a glória Seja no teu gosto, cá lá fora Não deixamos ar, nós vamos para a vitória Stay a water, stay a water Agora é o momento, esta é a nossa hora Os enemies ficam à Nora, pois estão a ver que vamos mudar a história Stay a water, stay a water Aqui só pensamos em ver a glória Seja no teu gosto, cá lá fora Não deixamos ar, nós vamos para a vitória Stay a water, stay a water Agora é o momento, esta é a nossa hora Os enemies ficam à Nora, pois estão a ver que vamos mudar a história Olha-me na cara e diz não és o boss Tens uma carrada de talento em posse Vê que a time é rara porque o game é nosso Tu vais sentir o force, mas nesse a tag é só